Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se Ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer a lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada, levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse, Eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem, Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu doze deles e deu o nome de apóstolos a estes doze. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Sim, João!